O bujão secou, pessoal, você vai fazer isso aqui, pegar uma corda e vai resolver, pessoal. É uma carestia danada, né, gente? A gente chega no depósito, é uma loucura, né, pessoal? Gente, aí você vai pegar uma corda, conforme eu fiz aqui, pessoal, olha aí. Presta atenção, gente. Olha aí, pessoal, ele pode estar cheio também, viu, gente? Você vai fazer, olha aí, pessoal, uma dobra nela assim, pessoal. Presta atenção, um vídeo especial, pessoal, para todos vocês. Se você gostar, deixa o joinha. Aí você bota o bujão em cima, pessoal, olha aí. Agora, gente, você vai pegar essa ponta aqui, gente, olha aí. Você vai pegar essa ponta. Presta atenção, pessoal, para você aprender, viu? Olha aí. Aí passa por dentro. Aqui você abre os lados, joga embaixo, pessoal, e aqui você puxa. Olha aí, gente. Se você tiver uma corda inteira sem nó, é melhor ainda, pessoal. Eu não tinha. Então, a minha eu emendei aqui, pessoal, para dar o tamanho ideal. Esse nó vai atrapalhar um pouco, gente, mas eu vou tentar mostrar para você. Olha aí, gente. Aí aqui você joga para trás. E agora vem um segredo. O segredo agora está aqui, pessoal. Na hora de você pegar aqui, gente, olha aí, pessoal, presta atenção. Eu quero que vocês aprendam, gente. E eu quero muito like nesse vídeo. Olha aí, gente. Você pega assim, pessoal. Olha aí. Aqui. Agora aqui, o outro lado. Do mesmo jeito, pessoal. Olha aí. Presta atenção aqui, gente. Olha aí. Olha aí, pessoal. Deixa eu me posicionar aqui para você ver, que eu quero que você aprenda. Não é assim, não, gente. É assim, ó. Aí. Pronto. Aí aqui você levanta, olha aí, os dois lados. Dá uma saculejadinha, pessoal, para a corda se encaixar. Lembrando que a minha está com nó, gente. Atrapalhou um pouquinho. Não vai ficar 100%, mas é para você ter noção, pessoal. Olha aí. Olha aí, gente. Que legal. Para você transportar seu bujão, gente. Olha aí. Olha, gente. Que maravilha, pessoal. Merece o like, né, gente? Como você fazer de forma prática. Olha aí, gente. Seu bujão pode estar cheio, seco. Olha aí, gente. Vai amenizar um pouco aquela raiva que a gente passa de ter que encher. Ah, meu Deus. Já secou. De novo. Não. Olha aí, pessoal. Como fica entrançadinho embaixo. Fica muito seguro, pessoal. Olha aí. Você pode aqui, olha aí, fazer o movimento com a corda para ficar melhor, gente. E pode também, olha aí, pessoal. Pode saculejar, gente. Que fica seguro. Pode correr. Olha aí. E vale a sua força aí. É garantido, pessoal. Olha aí. Que negócio prático, né, pessoal? Para você transportar. Pode carregar em duas pessoas também, gente. Pode fazer isso aqui. Olha aí. Pode ser uma corda mais grossa para poder não doer na mão. Essa minha aqui já está boa. Olha aí, pessoal. Você pode dividir para duas pessoas. Assim também, gente. Eu não tenho a outra pessoa aqui para demonstrar. Uma pega de um lado, outra de outro, gente. Para dividir o peso, né? Como se fosse uma bolsa. Olha aí, pessoal. Maravilha, né, gente? Olha aí, pessoal. E pode ir para o depósito aí ou fazer em distâncias pequenas. Enfim. Pessoal, quem gostou, pessoal, deixa o joinha. Me siga. Que Deus do céu, criador de todas as coisas, nos abençoe grandemente. E aí, gente. E aí, gente.